Música Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo Quero começar o vídeo hoje agradecendo cada um de vocês pelo carinho Eu vou contar um pouco da minha história pra vocês galera Até esse momento, né? Eu nasci em Morrês Uma cidade do interior do Paraná Do lado de Curitiba ali, até perto de Curitiba A capital Bom galera, tudo começou com um sonho de ser piloto de avião Um sonho de criança, um sonho de infância Eu nunca tinha visto um avião Só em revista, fotos, jornal, essas coisas Mas eu já tinha um sonho, galera De ser piloto de avião Não era o meu sonho de infância, eu queria voar Até que foi um dia que meu pai me levou no aeroporto, troca Pra poder ver o avião, né? E aí eu vi pela primeira vez e simplesmente me apaixonei Eu falei, é isso Nasci pra isso Hoje eu moro numa cidade chamada Querência Fica no interior do Mato Grosso Lembrando que tem duas Querências, tá galera? Uma que fica no sul E tem essa que fica no Mato Grosso Eu perdi meu pai com 14 pra 15 anos de idade Num acidente de moto Resumindo tudo Meu pai tinha um problema que ele não prendia o capacete, galera Aquela alcinha que tem aqui embaixo, tá? Meu pai não prendia Um certo dia ele tava indo pro trabalho Caiu da moto E o capacete saiu da cabeça Como ele não prendia, o capacete saiu E ele bateu a cabeça no meio fio, galera E aí rachou o crânio, né? Eu tenho dois irmãos, tá galera? Mais velhos do que eu Eu tenho um irmão e uma irmã Eu sou o caçulo, o mais novo Sim, Platinho Eu sou o mais novo da família Aquele que faz as coisas erradas E o mais velho leva a culpa Eu não posso dizer pra vocês que eu nunca imaginava Que ia me tornar um piloto de avião, galera Porque eu já imaginava isso, tá? Desde criança eu sempre tive esse foco Quando eu comecei a pesquisar sobre Como eu me tornaria um piloto de avião Como eu tiraria a carteira Como que funcionava Esse tipo de coisa, galera Eu recebi muito comentário negativo, galera Como, por exemplo A pessoa chegava em mim e falava Cara, esquece isso Isso é impossível Você precisa saber 100% inglês Você tem que morar fora do país Você tem que ter família rica Você tem que ter dinheiro Enfim, galera Era só comentário um pior do que o outro, tá? Mas como eu tinha esse foco, galera De me tornar piloto de avião Eu comecei a correr atrás Quando aconteceu o assistente do meu pai Que ele morreu Meu irmão, o mais velho Ele tava fazendo faculdade Tinha um mês de faculdade, galera Ele tinha recém entrado na faculdade Ele fez engenharia civil, tá? Conseguimos passar por tudo Conseguimos formar meu irmão Ele queria muito parar a faculdade Esse tipo de coisa Mas a gente não queria, galera Que ele parasse Começou a vender o que tinha Pra poder manter ele na faculdade Eu e meus irmãos, galera A gente sempre teve uma boa educação em casa, né? A gente sempre foi bem educado Pelos nossos pais Então a gente não teve esse deslize De ir pro lado errado da vida, né? A gente nunca teve esse atraso de vida Pra gente, galera Então meu irmão, ele se manteu na faculdade Estudou bastante Conseguiu se formar Graças a Deus Meu irmão começou a trabalhar Começou a manter a casa Eu lembro que meu irmão Ele saia 4, 5 horas da manhã E ir pro escritório trabalhar, troco Tinha feriado Não tinha final de semana Sempre trabalhando, trabalhando Pra conseguir manter a casa, troco E foi indo até que a gente começou A se estabilizar Manter o padrão de vida Um dia meu irmão chegou em mim E falou Você quer estudar? Procura a faculdade Eu vou pagar a faculdade pra você Aí eu corri atrás, galera E fui pra Goiânia estudar Então eu fui estudar em Goiânia E lá eu perdi o foco Do meus estudos, troco Eu simplesmente não conseguia focar Eu não conseguia estudar Era muita festa, galera Muita festa mesmo E aí eu não conseguia estudar Não estudava direito Não passava nas provas Fiz várias provas As provas eu fazia em Brasília, no caso Até que um dia eu parei E falei pra mim mesmo Cara, eu quero ser piloto de avião Eu tenho que ser piloto de avião Nasci pra isso E aí eu peguei e decidi Vou embora Aqui eu não vou ficar Não vou estudar E aí eu vim embora de novo, galera E assim que eu cheguei Eu já fiquei sabendo de um aeroclube, troco Que fica lá em Tupi Paulista, São Paulo Pra você que também tem o sonho De ser piloto de avião Eu indico muito esse aeroclube, tá? Eu indico 100% pra você Vai atrás que você vai conseguir Eu tenho certeza que de lá Você só sai formado Bom, resumindo, galera Foi ali que eu consegui As minhas carteiras de piloto de avião Eu tenho as três carteiras, tá, galera? A carteira de piloto privado A carteira de piloto comercial E a carteira de piloto agrícola, tá? Então eu tenho três carteiras, tá, troco? Que são essas carteiras aqui, ó Essas carteiras, galera Hoje em dia é online, tá? Não tem mais carteira física assim Quando eu estudava nesse aeroclube, galera Foi quando começou aquela febre do Free Fire, né? Sim, galera Eu também fiquei viciado no Free Fire Eu deixava até de comer Pra ficar jogando Free Fire, troca Era um vício desgramado Mas até então, galera Não tinha canal no YouTube Não tinha nada, tá? E aí, como todo mundo Que jogava Free Fire naquela época Tinha um sonho de pegar Messi, né, troca? E eu queria muito pegar Messi Então eu comecei a pesquisar no YouTube Como que pegava Messi, galera No YouTube eu conheci a lenda do Free Fire, galera O El Gato, bem O canal dele na época, galera Tinha mais ou menos 1 milhão e 200 mil de inscritos Eu me apaixonei pelos vídeos do El Gato, galera Eu simplesmente me apaixonei Até perdi o meu vício de jogar Free Fire, galera Eu parava de jogar pra poder assistir os vídeos dele Um dia o El Gato postou um vídeo De uma estratégia do Gai, galera Pra você pegar Messi Aí eu fui comentar no vídeo dele, troca? Pra poder agradecer a ele Por eu postar aquele vídeo da estratégia Só que pra comentar no YouTube Você tem que ter um canal no YouTube E aí eu fui comentar Apareceu pra mim lá Criar um canal no YouTube Se eu não criasse, não tinha como Eu comentar nos vídeos, galera Eu fui lá e criei o canal e pronto É o Gato é o Rei do Lança, né, troca? E um certo dia eu tava jogando uma partida Já no finalzinho da partida, galera Eu achei um airdropping Que tinha um lança-granada Aí eu consegui finalizar um carinha Que ele também tinha um lança-granada E seis balas de lança, troca? E aí eu peguei esse lance E comecei a finalizar os Platinowski ali, né, galera? Resolvi gravar esse finalzinho de partida, galera Até que eu consegui morrer no final ali, né? Mas eu consegui ainda gravar um vídeo De dois minutos e vinte e três segundos, se eu não me engano Dois minutos de vídeo Só que o meu celular, troca, era muito fraco, tá? Eu não tinha como guardar esse vídeo Eu já sabia que tinha como baixar vídeo no YouTube, galera Então o que eu pensei? Eu vou tirar esse vídeo do meu celular Vou postar no YouTube E aí eu posso excluir esse vídeo do meu celular e liberar espaço E aí quando eu quiser baixar o vídeo Eu só vou lá no YouTube e baixo o vídeo de novo Aí, galera, eu resolvi postar esse vídeo Peguei e postei o vídeo e fui dormir No outro dia, galera, quando eu fui entrar no YouTube Tinha milhares e milhares de notificação Muita mensagem, galera Milhares de mensagem O vídeo que eu tinha postado tava já com um milhão e meio de visualização E o canal já tava com 5.600 inscritos Lendo os comentários, vendo o carinho daquelas pessoas Eu decidi continuar postando o vídeo Então eu postei o segundo, postei o terceiro E aí a galera começou a falar que eu tinha a mesma voz do Elgato, né? Alguns começavam a me chamar de Elgato Adipo Web Ou filho do Elgato, alguma coisa assim Foi aí que eu também comecei a falar platina nos vídeos E aí o canal foi crescendo, galera Não demorou muito, o canal chegou aos 10 mil inscritos E hoje estamos aqui comemorando 50 mil inscritos, né, galera? O próximo vídeo especial agora vai ser comemorando 100 mil inscritos Tenho certeza que não vai demorar muito Porque todo o meu esforço vai valer a pena, com certeza Eu passo muitos dias aí sem dormir, né, galera? Finais de semana em casa, jogando Pra trazer um vídeo legal, um conteúdo bom pra vocês, tá? Mas eu tenho certeza que isso no final vai valer a pena, né, galera? Então pra você que não é inscrito também Se inscreve no canal, deixa o seu like aí E é isso, galera! Resumir um pouco da minha vida pra vocês Nos próximos vídeos eu falo um pouco mais detalhado, tá, galera? Então é isso, galera! Esse é o vídeo resumido um pouco da minha vida pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal se você não é inscrito, né, bem? Platina, tamo junto a nós Valeu e tchau, obrigado! Platina! Deixa o like! Se você tava se perguntando, Platina O que que tem nessa garrafinha É uma foto do Lestisland, tá, galera? Pra quem não sabe, isso aqui é uma foto antiga Eu acho que do perfil do Lestisland E aí minha namorada que me deu essa garrafinha de presente, tá? E aí ela mandou fazer essa... Colocar essa foto aqui E escrever essas coisas aqui nessa garrafinha, tá, galera? É uma garrafinha térmica de água Mas eu uso ela pra tomar café, né, bem? Porém, galera, eu não consegui tomar café hoje Eu vou explicar pra vocês o porquê Vou deixar uma foto aqui no final do vídeo Pra vocês verem o que que meu cachorro aprontou, galera Eu acho que foi o cachorro, na verdade Eu nem sei o que foi Eu acho que foi ele Porque tinha a toalha da mesa Tava esticada, né, troca? Eu vou deixar essa foto aí no final do vídeo Pra vocês verem o que que meu cachorro fez, bem? Deixou o alfa de castigo hoje, troca Sem café, Platinho! Olha isso, troca Apresepado que meu cachorro inventou, bem Olha isso Acabou com a garrafa de café, galera Fui lá fora buscar o cafezinho E encarei, né? Tava só o farelinho do café, bem E fiquei na vontade, né, troca? Mas eu vou dar um jeito Hoje é sábado, né, bem? De tomar aquela aguinha amarela Hoje é sexta Hoje é sexta, Platinho Eu tô até me perdido nos dias, né, troca? Hoje não vou nem entrar no jogo, galera Hoje vamos tomar aquela aguinha amarela Só lembrando vocês, galera Que nada é impossível, tá? O nada só existe Pra aqueles que não fazem nada, tá bom? Então faça alguma coisa, Platinho Tá na hora de acordar, bem? Vamos acordar, Platinho Hoje é sexta-feira, Platinho Bom, galera Se vocês quiserem mais vídeo de vlog aí, tá? Se vocês quiserem vídeo de vlog Eu mostro pra vocês a minha casa aqui Onde eu moro, tá? Tem a piscina ali Eu mostro pra vocês também Mostro pra vocês um pouco Sobre o que que eu faço No meu final de semana também, tá bom? Então se inscreve no canal Deixa o like, valeu e tchau Obrigado, fui Beijão Ó, 50 mil, viu, Platinho? Olha lá, ó Opa, cadê? Sumiu Aqui, ó Olha lá, ó 50 mil e 45 já, viu, Platinho? Tá faltando você pra se inscrever aí, viu? Olha lá, ó Cadê você, Platinho? Que não tá escrito ali Se inscreve, bem Tá faltando você, não é? Que não tá Карfim? É... Beleza?